Portugal à frente Portugal Porque estamos juntos Porque estamos juntos Porque não queremos ser Portas, portas A força, a força Amaralte, amaralte Amaralte, amaralte Vamos ganhar de Amaralte A construir um novo rumo No país da nossa gente Porque estamos juntos Porque conquistamos juntos Porque não queremos Andar para trás Agora Portugal pode mais Porque estamos juntos Porque conquistamos juntos Porque não queremos Agora Portugal pode mais Agora Portugal pode mais Porque estamos juntos Porque conquistamos juntos Porque não queremos Agora Portugal pode mais Portugal à frente Portugal à frente Portugal à frente Porque não queremos Não queremos Porque não queremos Porque não queremos